Olá, no ar o Café com Conversa. A gente está chegando para falar com vocês sobre os impactos da reforma trabalhista. Por que a gente está falando nós? Porque esse programa é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação da Unicamp, a Editora da Universidade e também a Casa do Professor Visitante. A gente está aqui no Café, exatamente nesse espaço, então se trata de uma parceria. Todo mês a gente realiza esse programa-evento e hoje a gente vai falar sobre reforma trabalhista. Eu não tenho muito tempo a perder porque o tema realmente pede muitas questões, enfim, é muito pano para manga. Então eu já vou agora apresentar os convidados. Eu vou falar com o Fernando, ele é o Fernando Teixeira da Silva, professor de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e também o professor José Dari Craim, que é do Instituto de Economia da Universidade. Tudo bom, pessoal? Muito obrigada pela presença por aqui. Agora, não tem como a gente não começar falando um pouquinho das principais mudanças para o trabalhador que vão ser implementadas a partir do mês de novembro. Eu sei que são muitas, mas para a gente começar a aquecer o debate, a gente podia dar um overview disso. Professor Dari, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Agradeço o convite e a possibilidade de discutir esse tema tão importante que vai afetar muitos aspectos da vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Eu queria começar chamando a atenção. A reforma, ela é uma reforma bastante ampla. Se alteram quase 200 dispositivos legais e se alteram, mais especificamente, 120 artigos da nossa consolidação das leis trabalhistas. Portanto, uma reforma bastante ampla. A reforma, nós podemos sinteticamente dizer que ela tem dois objetivos fundamentais. Por um lado, em primeiro lugar, ela busca legalizar práticas já existentes no mundo do trabalho. Por exemplo, a terceirização. Ela é uma prática existente, mas existe toda uma discussão sobre a sua legalidade ou não. O que a reforma faz? Permite que a terceirização ocorra de forma indiscriminada. E, ao mesmo tempo, além de liberalizar as práticas, de legalizar a prática existente no mercado de trabalho, ela oferece ao setor empresarial um cardápio de opções de como manejar o uso da força de trabalho. Um cardápio que vai desde as formas de contratação, passando pela redefinição da jornada de trabalho, passando pelas formas de renumeração, passando pelas condições de trabalho, mas não só altera o conteúdo da legislação, como também a forma de como se constrói as regras que regem a relação de emprego. Portanto, afeto as instituições públicas que regulam o trabalho, como a justiça do trabalho, os sindicatos, o sistema de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho. Mas, é uma reforma que, ao mesmo tempo que altera, vamos chamar, o conteúdo da relação capital-trabalho, e altera as instituições que estão atuando no mundo do trabalho, ela também afeta a vida em sociedade. Um dos efeitos possíveis da reforma é uma fragilização de todas as fontes de financiamento da Seguridade Social, com a introdução dessas novas formas de contrato, como também afeta a sociabilidade das pessoas, a convivência social. Nós, pelo menos, indicamos, e somos extremamente críticos em relação à reforma, porque a reforma, ela tende a ter um efeito bastante negativo sobre a vida das pessoas, a vida em sociedade. Nós podemos depois, aprofundando o debate em torno desses efeitos. Mas, eu queria só começar chamando a atenção, isso é uma reforma de grandíssima profundidade. Ela vai entrar em vigor a partir de novembro. Obviamente, que isso, aos poucos, que vão sendo introduzidas todas as mudanças, e nós vamos discutir essas mudanças no decorrer do programa. Perfeito. Eu vou passar ao professor Fernando Teixeira da Silva fazer um comentário, porque o professor Dari citou a questão das mudanças na justiça do trabalho, que vão ser decorrentes dessa reforma. E, justamente, aqui, nas minhas mãos, a gente tem o livro da editora da Unicamp, que está conduzindo o programa de hoje. O livro é do Fernando Teixeira da Silva, coorganizado pela professora Ângela de Castro Gomes, da Universidade Federal Fluminense, e se chama A Justiça do Trabalho e Sua História. Professor, fala um pouquinho dessa obra para a gente, fazendo uma conexão com a reforma trabalhista, porque o impacto dessa reforma na justiça é muito grande, muito significativo. Então, eu vou começar respondendo pelo impacto, começar pelo presente, para depois voltar para o passado, falar um pouco da história da justiça do trabalho. Normalmente, a imprensa trata do tema fatiando a reforma trabalhista em três, quatro, cinco aspectos, dando exemplos positivos, mas não vê a reforma trabalhista no seu todo. No caso específico da justiça do trabalho, também, alguns artigos da lei, a gente até pode dizer que é uma nova CLT, no sentido de que não são mudanças pontuais, são mudanças globais, inclusive em relação à própria estrutura do direito do trabalho. Então, isso incide diretamente na estrutura, no funcionamento da justiça do trabalho. Partindo para o varejo, aspectos mais específicos, pontuais, da reforma, há um princípio com o qual a justiça do trabalho nasceu, que é o princípio da gratuidade. O trabalhador que move uma ação contra o empregador, por ser considerado, na linguagem jurídica, hipossuficiente, é reconhecida uma simetria de condições sociais, patrimoniais, entre o trabalhador e o empresário, ele não arca com as custas de um processo. A partir de agora, há uma mudança que é uma mudança, a meu ver, radical, porque cai a gratuidade na medida em que o trabalhador ele tem que arcar com as custas dos honorários advocatícios, honorários periciais. Além disso, vamos supor que ele tenha um crédito de trabalho, ele ganhou uma ação por uma questão ligada a uma indenização por dano moral. Se ele perde uma outra ação, ele vai pagar essa outra ação com esse crédito, com esse ativo trabalhista. Há uma série de dificuldades, inclusive, para que esse trabalhador acesse a justiça do trabalho. Até o momento, desde que a justiça do trabalho existe, há uma licença, vamos dizer assim, para que o trabalhador possa faltar duas, três vezes a uma audiência, pela condição de ser trabalhador. Eu estou fazendo uma pesquisa recente agora, a quantidade de trabalhadores nos anos 50 que começaram a entrar na justiça, eles muitas vezes não iam à justiça porque eles mudavam de emprego, eles moravam em lugares muito distantes da justiça. A justiça surge com a questão da CLT? Ela surge antes da CLT. Ela surge em 1939, é regulamentada em 1940 e passa a operar em 1941. Então, você tem aí um problema que é de acesso mesmo. E havia, portanto, essa facilitação em relação ao trabalhador acessar a justiça. Hoje, ele não pode mais faltar à audiência. O que é uma coisa extremamente perversa, considerando a mobilidade geográfica desse trabalhador, as dificuldades de conseguir um tempo, enfim. Faltou audiência, a ação está perdida. Está perdida. Quer dizer, são várias... Mas, na medida em que há uma mudança na estrutura da CLT, porque até então a CLT se sobrepunha aos acordos e convenções. Acordos e convenções coletivas eram acessórias, eram suplementares à lei, desde que não infringissem a CLT, direitos constitucionais, etc. O que acontece é que, se o negociado está acima, o pactuado está acima do legislado, a justiça vai passar a ter feito um propósito, objetivos meramente homologatórios, de acordos que são feitos privadamente, de acordos e convenções que são feitas extrajudicialmente. Então, isso também tem um impacto tremendo, porque essas convenções, esses acordos, a negociação direta, ela pode, sim, ela fere uma série de direitos que estavam garantidos até esse momento, e a justiça do trabalho se vê com mãos amarradas. Quer dizer, na verdade, a reforma incide em três princípios, são três pilares basilares da justiça do trabalho. Em primeiro lugar, o direito individual. O trabalhador tem o direito de reclamar individualmente por uma determinada questão. O direito processual, que envolve uma série de requisitos, que tem a ver com todo o rito processual, etc. E o direito coletivo, que é o direito de contratação, que é o direito de estabelecer negociações coletivas. Esse livro, inclusive, só fazendo uma parte, o professor já abro para você, para falar um pouquinho, você traz um bom panorama da força da justiça do trabalho ao longo da sua história. E, de repente, a gente... Então, você dá vários exemplos aqui. Cita a questão do trabalhador rural, da conquista das gestantes, enfim, tem todo um... É um verdadeiro dossiê, isso aqui, esse livro, na verdade. Mas a gente vê que, de repente, a reforma pode estar enfraquecendo muito essa cultura de direitos, de certa forma, criada com a justiça do trabalho. Estou falando alguma besteira aqui? Não, de forma alguma. Eu tenho até insistido que essa reforma é um assalto à história, uma legalização da fraude, porque o argumento todo é que a reforma está simplesmente legalizando práticas. Muitas dessas práticas que eram práticas ilegais, inclusive a terceirização para atividades... Não existia na CLT a contratação, o contrato intermitente, o trabalho intermitente, isso é absolutamente novo. É o intermitente explicando... A empresa chama o trabalhador, ou seja, o prestador de serviço agora, é o prestador de serviço, o prestador de serviço, quando ela precisa. Quando não precisa, ele... Exato. O trabalhador fica à disposição do empregador, ele liga três dias antes para dizer, olha, você pode vir aqui em tal horário, em tal jornada de trabalho, etc. O trabalhador tem 24 horas para responder se vai, se não vai. Se ele não for, se ele diz que vai assumir o serviço e acabar não fazendo, ele incorre numa multa de 50% sobre o que ele iria receber. Isso é um absurdo. O trabalho intermitente, ele é uma quebra do contrato e do vínculo de emprego, no certo sentido. Por quê? Porque até hoje você considera alguém com vínculo de emprego, alguém que tem subordinação que ele vai continuar tendo. A relação, que é uma relação de habitualidade, que se rompe, e uma série de outros aspectos que têm a ver com formas tradicionais de pensar o vínculo de emprego. Ele fica ali à disposição sem saber no final do mês quanto ele vai receber, quantas horas ele vai trabalhar. Isso impacta no que o Dari chamou de problema de sociabilidade desse trabalhador, porque isso afeta a vida social dele. Isso cria uma tremenda ansiedade, um estresse, uma ansiedade paralisante, porque ele é o trabalhador flex, mas as contas não são flex. Ele vai ter que pagar as contas de qualquer maneira. Mas, para o empresário, está de boa. Está de boa. E o argumento... O que você acha, Dari? É isso que eu chamo de um aspecto central da reforma trabalhista. que nós fizemos, inclusive, no SESIT, um dossiê que o Fernando, inclusive, participou, contribuiu, que discute todos os aspectos da reforma trabalhista. Mas a questão central da reforma é ampliar a liberdade do empregador poder utilizar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Então, todas as regras seguem um pouco essa mesma lógica. E, para o empregador ter maior liberdade de utilizar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades, ele precisa fazer com que uma série de direitos sejam alterados. Portanto, a reforma significa uma desconstrução de direitos, um desmonte dos direitos existentes. O Fernando chamava atenção, eu tenho a concordância com ele, é um novo Código do Trabalho que se estabelece para o país. E o centro desse novo Código é exatamente essa liberdade do empregador manejar isso. Manejar, inclusive, a possibilidade de o trabalhador contratar diretamente com o empregador a sua condição de emprego. Ou seja, que seja... Um contrato individual. Um contrato individual, que seja uma expressão da livre encontro das vontades. Desconsiderando que a relação entre capital e trabalho ela é marcada historicamente pela desigualdade. Então, portanto, o primeiro aspecto que afeta a natureza, inclusive, da justiça do trabalho, e o Fernando sei que tem concordância comigo em relação a isso, é qual é o direito que vai ser efetivado se esse direito está sendo desconstruído pela reforma trabalhista. Então, isso é um aspecto central. Porque quando você criou os direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas não foram criados para serem funcionais à lógica econômica. Eles foram criados exatamente com uma contraposição à forma como o trabalho é organizado no capitalismo. Porque é uma relação muito desigual de dependência. Nesse sentido, a gente vê um retrocesso. É um retrocesso social sem tamanho. Feito por um governo, por um congresso que não tem nenhuma legitimidade. Até, inclusive, se fala claramente que se a reforma fosse discutida no processo eleitoral, obviamente, acho que não teria chance nenhuma de passar. Você concorda com isso? Não, concordo totalmente. eu acho que a falta de legitimidade é um ponto central que o Dari sempre insiste em colocar essa questão. Por quê? Porque não houve diálogo com a sociedade, não houve uma negociação com trabalhadores, com as suas instituições. Instituições importantes vinculadas a procuradores, advogados, magistrados, desembargadores, simplesmente foram ignorados. se você fizer uma pesquisa e já há pesquisas nesse sentido, a maior parte dos trabalhadores se opõem à reforma trabalhista. Os magistrados se opõem à reforma trabalhista. Voltando para a questão da justiça do trabalho, eu acho que há alguns sinais positivos e interessantes. Vários juízes, inclusive a NAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, tem acenado para a questão da constitucionalidade da reforma trabalhista. Vários magistrados consideram que é inconstitucional no todo, outros em parte, e que, portanto, eles vão julgar de acordo com o que eles consideram que seja constitucional ou não. De maneira que... É para dar prazer, né? Quem em novembro já está aí, né? Isso vai ser um problema, Luísa, porque vai criar um problema jurisprudencial. É, jurisprudência. Quer dizer, como é que isso vai se definir, como você definir determinadas regras. Isso significa aumentar muito mais a insegurança jurídica. Quer dizer, esse virou o mantra, que se fala muito na televisão, que quase ninguém sabe o que que é, nem segurança jurídica. Mas, na verdade, o resultado vai ser exatamente esse. E só não vai ter uma explosão ainda maior de ações na justiça pelo único motivo de que as formas de cerceamento que o trabalhador vai encontrar para poder acionar a justiça é muito grande. Tem um lado bom na reforma trabalhista? Existe alguma vantagem nisso tudo? E aí, tem alguma luz nesse cenário, gente? Pelo menos, no meu ponto de vista particular, Luiz, a gente não consegue enxergar nenhum aspecto positivo na reforma trabalhista. Ah, até a segunda, não está se alterando direitos substantivos. Nós vamos citar alguns exemplos como os direitos estão sendo afetados. Por exemplo, Zó, em relação às formas de contratação, há claro estímulo aos contratos a tempo parcial, temporário, intermitente, que o Fernando já explicou aqui como é que é a natureza desse contrato. Autônomo. O contrato autônomo, autônomo, que pode ser um trabalho regular. Todas essas formas de contratação significam o menor nível de direito do que um contrato por prazo indeterminado. Por exemplo, se a pessoa ficar doente, terminou o contrato, ela perdeu a estabilidade por ter ficado doente. Se a mulher ficar grávida, por exemplo, o contrato terminou, terminou a sua estabilidade. Além disso, todos os estudos nossos mostram que essas formas de contratação, esses trabalhadores que são contratados atípicos, vamos chamar, até agora, pelo menos, eles recebem menores salários. Tem um outro exemplo sobre jornada de trabalho. Hoje mesmo, estava vendo a matéria. Um trabalhador rural, ele vai até a fazenda, da fazenda, ele é deslocado até o Eito, onde ele efetivamente vai trabalhar. Então, esse trecho entre a fazenda e o Eito, geralmente, está sendo considerado como parte da jornada de trabalho, porque, quando a pessoa perde uma hora e meia, perde muito tempo. A partir agora da introdução da reforma, isso significa que esse tempo que ele vai gastar até se deslocar o local de trabalho, não vai ser mais pago. Então, eu vi um cálculo hoje do trabalhador rural, isso significa 12% menos do seu salário mensal. Ou seja, ou ele aumenta a jornada, fica mais hora à disposição, ou vai receber 12% menos dos salários. Assim como se permite que, a qualquer momento, se negocie redução de salário, redução de jornada, ou até redução de salário sem redução de jornada. Com a possibilidade de receber menos do que o salário mínimo. Isso é possível, segundo a reforma. Então, o contrato intermitente basicamente é isso, porque o salário mínimo a hora que tem que ser cumprido não é um salário mínimo você receber os 900 e poucos reais mensal. Então, ou seja, estou só citando alguns exemplos concretos para dizer assim, a reforma, ela retira de direitos dos trabalhadores. Além disso, a reforma cria um outro problema. Ela submete para a negociação entre as partes em uma série de aspectos da relação do emprego. Eu chamo a prevalência do negociado sobre o desilado. O que significa a prevalência do negociado do desilado? É permitir que o sindicato negocie redução de direitos. Porque hoje já é permitido qualquer negociação coletiva, mas a negociação ela precisa acrescentar direitos a patamares existentes. Agora você vai permitir que o sindicato negocie redução de direitos. É isso que é a prevalência do negociado sobre o desilado. E num contexto de mercado de trabalho bastante desestruturado e que tende a ser desestruturado ainda mais com a terceirização ou com os contratos temporais. Os sindicatos também tendem a se enfraquecer ainda mais. Exatamente. Os sindicatos vão estar enfraquecidos no contexto de mudança substantiva na reconfiguração da classe trabalhadora que deve se acentuar com essas formas de contrato. Ou seja, o sindicato vai negociar numa condição muito mais desfavorável. Numa condição que é permitida a ele vamos chamar rebaixar direitos. Então, ou seja, uma atitude sindical vai ser marcada muito mais pela defensividade do que pela afirmação dos direitos. Um dos argumentos em relação à negociação coletiva é que isso reforçaria o poder dos sindicatos porque tira a muleta da contribuição sindical, etc. E os trabalhadores vão ter que voluntariamente se sindicalizar, pagar o sindicato, etc. Na verdade, não é isso que vai ocorrer. Se houvesse interesse realmente em que os sindicatos ganhassem, aumentassem o poder, a reforma seria uma reforma sindical. O Brasil, o cenário sindical brasileiro é de total pulverização. Quer dizer, nós temos, considerando todos os sindicatos patronais de trabalhadores, cerca de 17 mil sindicatos. Na Alemanha são 17 sindicatos, reconhecidos. na Alemanha são 17 sindicatos com contratos nacionais, o que modifica muita coisa. Então, não é para valer essa história de que é para fortalecer a negociação dos sindicatos, é para enfraquecer os sindicatos. A terceirização incide diretamente na falta de representatividade dos sindicatos, porque, na medida que todas as atividades são atividades finalísticas, o que vai acontecer? O empregador pode negociar com diferentes sindicatos. a estrutura vertical hoje, uma metalúrgica, você negocia com os sindicatos metalúrgicos, você vai negociar, fatiar completamente a negociação. Vai aumentar muito mais essa fragmentação e vai diminuir a representatividade dos sindicatos. Ok. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. A gente tem um outro título também comercializado pela editora da Unicamp que se chama Vida e Morte no Trabalho do Tom Dwyer. Ele também é professor aqui na Unicamp e ele trata a questão dos acidentes de trabalho sob uma perspectiva mais social, mais filosófica e mais amplificada. Então, fica também a nossa dica para essa leitura, uma recomendação da editora. E queria fazer esse comentário ou vou fazer uma última pergunta e depois eu já vou abrir para a plateia que eu acho que está ansiosa para também participar desse bate-papo que é em relação a modelos internacionais. Como que isso, como que essa questão das relações de trabalho se dá fora do Brasil? Com quem que a gente poderia aí se comparar de repente para buscar uma melhoria nesse processo? Enfim, você citou a Alemanha, a questão dos sindicatos. Como que vocês veem essa posição do Brasil nesse cenário trabalhista? Eu sei que talvez seja uma questão ampla, mas se você pudesse dar um exemplo... Eu acho que é uma pergunta ótima, inclusive, para eu entrar com a minha parte de historiador. Um dos argumentos que a CLT é velha, que ela é arcaica, que ela é filha do fascismo italiano, comeu a maçã, do corporativismo do Mussolini, ela tem um pecado de origem. É tudo bobagem. Eu fiz uma pesquisa sistemática sobre a justiça do trabalho e o que eu encontrei? Enormes diferenças com a justiça do trabalho, que era a magistratura da Lavoro italiana. Uma semelhança muito grande, praticamente, são, não diria idênticos, mas há uma grande semelhança entre a justiça do trabalho e o judiciário trabalhista da República de Weibar, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do Hitler em 1933. É impressionante e não é mero acaso. Os juristas sabiam, eles estudavam outros modelos, etc. A influência da Rero Novaro do pensamento social católico, a influência, inclusive, dos Estados Unidos, do New Deal de Roosevelt, que seria um absurdo comparar, porque o modelo americano é sempre apresentado como o exatamente oposto ao modelo brasileiro, etc. E o mais interessante é que o poder normativo, que é um dos instrumentos ou foi um dos instrumentos mais fortes e que identifica a justiça do trabalho, singulariza a justiça do trabalho, que é quando as partes não entram no acordo e os juízes decidem novas condições de trabalho, aumento salarial, etc., isso é uma invenção do trabalhismo australiano do começo do século XX e que não é uma invenção italiana. Então, isso é uma tremenda bobagem. O caso brasileiro, ele desafia várias comparações, porque ele tem uma, vamos dizer, o sistema CLT tem aí 73 anos. Então, todos os experimentos corporativistas dos anos 30, caso de Portugal, Espanha, Itália, não sobreviveram ao final da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, por razões várias que não cabem aqui, mas desafiam os historiadores, você tem um sistema longevo, duradouro, e que, como você levantou, foi uma estrutura, uma institucionalidade que fez parte da formação dos trabalhadores e da cultura dos trabalhadores, aquilo que você mencionou como uma cultura de direitos. O modelo que quer ser imposto agora é basicamente um modelo contratualista americano, que funcionou até os anos 70, enquanto o capitalismo estava na sua época de ouro, e eram sindicatos fortes que podiam negociar contratos extremamente benéficos para os trabalhadores, mas acontece que depois, com a destruição dos sindicatos, o neoliberalismo com a gestão Reagan, hoje você tem 4% de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos. Se você não tem sindicalização, você não tem contrato coletivo. Se você não tem contrato coletivo, só resta o contrato individual. é essa perspectiva que se quer. É uma destruição das instituições, isso é fundamental dizer. Ou seja, a perspectiva é uma perspectiva sempre de curto prazo. Essas formas de contratação, o trabalhador não consegue entender as regras do jogo da instituição. Isso interfere na comunicação social. Planejamento. Planejamento, aquele tempo cumulativo, aquele tempo planejável. Tudo isso é preciso pensar essas mudanças de forma ampla, não no varejo, fatiando em determinados aspectos, porque não incide apenas nas relações de trabalho, incide na sociedade como um todo. Na sociedade como um todo. A radicalidade da nossa proposição não tem comparação com as experiências internacionais, mas a agenda é muito parecida. Nesses países, tem vários sociólogos que chamam a atenção, você está vivendo um processo de brasilianização dos países. Inclusive agora, mesmo nos Estados Unidos. O que é a brasilianização? Esse é o termo que estão usando. Estão usando o termo que estão usando. O que é a brasilianização? É uma sociedade extremamente desigual, mas uma sociedade muito cendida, segmentada, pouco estruturada, pouco integrada, com grande exclusão social. Ou seja, as reformas que foram sendo feitas, se você pegar a experiência americana, aqui, por exemplo, Estados Unidos, só pegar um exemplo muito pequeno com essa desestruturação dos direitos. A diferença entre um diretor de uma empresa e um operário no final dos anos 60 era 30 vezes o salário. Hoje é 295 vezes para mostrar a diferença, para mostrar assim. Então, o que costumamos dizer? Por isso que estão falando da brasilianização, o termo cunhado por Ulrich Beck, mas também faz referência à Europa. Você está desestruturando o mercado de trabalho e a sociedade, criando uma sociedade mais polarizada do ponto de vista das ocupações e a desigualdade crescendo fortemente. E nós estamos dizendo assim, a reforma é a americanização das relações de trabalho. Ou seja, amplia imensamente essa liberdade das empresas poder gerir a força de trabalho de acordo com as nossas cidades, desconsiderando a vida das pessoas. porque o que interessa simplesmente é vamos reduzir o custo do trabalho, vamos permitir que a empresa possa manejar o trabalho de acordo com as nossas cidades. É isso que importa. Mas isso não estrutura a sociedade. Pode estruturar negócio, mas não estrutura a sociedade. Ok, professor. Obrigada, então, primeira parte do programa Café com Conversa. E a grande, assim, o grande diferencial dessa proposta é a participação da plateia no nosso programa. Então, a gente está aqui no café da casa do professor visitante fazendo essa gravação e agora é o momento de a gente jogar para as perguntas do público. Será que o pessoal concorda com os professores em relação aos impactos da reforma? Eu queria, então, convidar o pessoal para participar. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, se apresentar. Está aberta a sessão, então. a pergunta foi, já que a escola trabalhista não pode estudar como inconstitucional, eu queria saber qual é a repressão de funcionamento dentro do judiciário e se há a possibilidade dele vai ser que ela tenha barrado por esse livro. O que o judiciário é só o acabamento dessa forma e que ela já pode dessa forma. Essa é a minha questão. Acho que entra um pouco naquela questão da jurisprudência que a gente estava falando. Eu queria falar sobre ela. Vamos lá, quem começa, então, respondendo? Quem começa? Vamos lá, o Fernando Teixeira lembrou bem. A reforma foi aprovada no Congresso Nacional, ela foi aprovada de forma extremamente rápida, a célere, até como taba de salvação do governo a partir do crescimento das denúncias de corrupção, para mostrar para o mercado que estava prestando algum serviço relevante a ele. Mas a disputa em torno da reforma ainda não acabou. Continua ainda, fortemente. Ela vai continuar em vários campos diferentes. O primeiro campo tem toda uma construção mostrando que a reforma, ela é, em vários aspectos, inconstitucional. Ela não tem base na nossa Constituição. Mas, nós sabemos o que é constitucional e o que não é constitucional é um aspecto em disputa na sociedade brasileira. Depende muito de quem interpreta, interpreta o direito. E o direito é resultado de lutas sociais. Então, nesse momento de hegemonia muito forte, você pode ter posicionamentos extremamente controversos em relação a vários temas da reforma. Por exemplo, eu vou ser muito transparente aqui, talvez com certo risco de errar, se você colocar em discussão no Supremo Tribunal Federal, talvez o resultado seja muito diferente se tramitar nas reformas trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque pela composição. Então, ou seja, vai ter muita disputa em torno disso. Porque a reforma não é só inconstitucional. Novela não acaba aqui. É, novela não acaba aqui. Não é só inconstitucional. Ela também, ela está desacordo com as convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, totalmente. Mas vai ter muita disputa em torno disso. Muitas teses vão estar sendo construídas para a interpretação da reforma. O resultado disso vai depender muito da luta social. Um outro fronte de disputa vai ser no campo sindical. Nós sabemos que boa parte do sindicalismo, ou a grande maioria do movimento sindical, é contra a reforma. E ela vai também alutar estratégias de anular os efeitos da reforma, tentando preservar as suas categorias desses efeitos mais refácios da reforma. Vai ter força para isso ou não? Nós não sabemos, porque a luta ainda está colocada. Assim como, do ponto de vista da sociedade, nós sabemos que o debate não foi praticamente realizado. E você teve um massacre, desculpa falar isso, da grande mídia na defesa da proposta da reforma, porque ela tem interesse em torno disso. E com a informação que eu gostaria de acrescentar, o lobby extraordinário das entidades empresariais. Quer dizer, muitas das mudanças são ipsis literis aquilo que saiu de reuniões, por exemplo, do Conselho Nacional da Indústria. É, um dos argumentos que eles usam é a geração maior de emprego. Exatamente. Tem toda uma construção de argumentos. Exatamente. Mas ainda em relação à pergunta do Luiz, eu acho que o judiciário é muito heterogêneo, mas se a gente pegar o TST, que em outras épocas, de acordo com a composição, tinha um viés mais conservador e tal, hoje você tem de 27 magistrados, 17 que se pronunciaram publicamente contra a reforma trabalhista. Já é a maioria. Já é a maioria. Uma grande parte que considera que é a maioria. Não sei ainda dizer quantos magistrados, qual é a proporção de magistrados que considera a reforma inconstitucional. Agora, muita coisa vai estar em disputa. Há verdadeiras aberrações, só para dar um exemplo, em relação à indenização por danos morais. Esse é o nome. O pagamento à indenização vai ser de acordo com tarifas, de acordo com o que o trabalhador ganha. Então, vamos supor que uma máquina cai em cima de dois trabalhadores. Um trabalhador ganha três salários. Se aquilo for considerado gravíssimo, ele ganha 50 vezes a remuneração que ele recebe. Um outro trabalhador que ganha dez vezes mais dez salários mínimos, por exemplo, ele vai receber 50 vezes, ou seja, o corpo de um trabalhador vale menos do que o outro. De repente, uma situação até de uma ofensa, uma brincadeira no corredor de um autoexecutivo pode ficar muito mais grave do que uma máquina em cima da pessoa. Há um outro elemento, por exemplo, em danos morais ainda. Dão uma série de exemplos do que pode ser considerado dano moral. Não entra racismo, não entra discriminação por idade, não entra discriminação por nacionalidade. Não está lá como exemplos, são esses, eles definem, são esses, esses e esses. Bom, mas se houver discriminação por questão racial, como é que fica? Não há cobertura? Quer dizer, uma série de coisas que são aterradoras do ponto de vista de elementos particulares, mas tem isso também. Muitos desses juristas, eles não vão poder julgar de acordo com o que eles consideram como ilegitimidade da reforma trabalhista, porque eles estão presos à questão da lei, mas é lógico que muitos deles estão levando à ilegitimidade. A gente vai pagar para ver o bom senso do juiz, é uma situação complicada, você ter que contar com o bom senso. A gente não sabe onde isso vai dar. Estou atacando essa possibilidade da justiça do trabalho fazer uma interpretação mais ampla do direito do trabalho. Estão atacando. Exatamente. Então, ou seja, eles querem, para usar uma linguagem mais direta, querem tirar as pedras no sapato que eles têm para poder fazer o que eles quiserem. É isso, tirar essas pedras no sapato para poder fazer o que quiserem. Nesse sentido que estão reafirmando aqui várias vezes um pouco essa lógica da reforma. Então, a existência de instituições que interpretam o direito é um problema. A segurança jurídica, que vamos chamar aqui o setor empresarial busca, é não ser questionado nas suas ações. Ou seja, é isso que eles querem. Esse é o professor José Dari Crai do Instituto de Economia aqui da Unicamp em companhia, as opiniões dele em companhia do professor Fernando Teixeira da Silva do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Gente, vamos continuar? Vamos fazer mais perguntas? E aí, quem mais quer participar do debate? Boa tarde, sou o Pietro, sou estudante de pós-graduação do Instituto de Economia e faço parte, por exemplo, de uma pergunta em nome do grupo de trabalho da reforma de estudantes de pós-graduação e professores do Instituto de Economia e de outros institutos do Unicamp que estamos, desde o ano passado, já nos debruçando sobre as consequências e no debate da reforma trabalhista. Vou tentar tocar num ponto que foi pouco falado, a Luísa acabou, tocou, mas isso discutiu muito para colher a percepção dos professores, que é o tema da geração de empregos. Esse foi um dos grandes lemas nos debates e sempre dito em alto bom som na Câmara, no Senado e na mídia, que essa reforma visa combater o desemprego, ela visa uma geração de emprego, ela visa esse cenário de baixa perspectiva da economia trazer um elemento dinâmico para a economia brasileira. Porém, nos nossos estudos, mostram que a maioria esmagadora dos casos em que houve um afrouxamento das leis de trabalho, isso não significou geração de postos de trabalho em outros países. Porém, ainda, agora colocando a minha reflexão final para pedir ao comentário de vocês, as novas formas de contratação que essa reforma principal para o Brasil pode começar a trazer para dentro do emprego formal assalariado uma série de empregos precários e, eventualmente, a gente pode assistir porque ninguém sabe realmente tudo que vai acontecer no pós-reforma, a gente vai ter que começar a cuidar estudando. que tipo de impacto vai ter no emprego formal? De repente, podemos ter um aumento em curto prazo do tempo formal com empregos com salário mínimo muito próximo ou abaixo salário mínimo e com uma série de condições precárias, não só do ponto de vista da renda. E o palpite que a gente coloca é que isso vai reforçar alguns traços históricos do mercado de trabalho brasileiro, como por exemplo a rotatividade elevadíssima, os baixos salários e a heterogeneidade estrutural da classe trabalhadora. Queria saber de vocês se nesse sentido como que vai ser que esses novos tipos de emprego responderem em alguma medida com uma queda da taxa de desemprego no curto prazo, como que isso pode ser analisado em uma luz mais ampla que não se concentra unicamente no econômico e coloca também no consumo social para analisar de maneira mais complexa esses impactos. Obrigada. Pietro. E aí, gente? Um especialista. Vamos começar isso. O Pietro tem razão. A OIT fez recentemente dois estudos. Um primeiro estudo observando 63 países e a conclusão que chegou é a seguinte. O emprego cresceu mais nos países que acrescentaram direito e não foram os que retiraram direito. Depois fez outro estudo com 110 países e também chegou a seguinte conclusão. O Pietro sabe disso. que não dá para estabelecer uma correspondência entre o emprego gerado e a flexibilização do trabalho. Não existe, do ponto de vista estatístico, do estudo, comprovação de que existe uma relação favorável entre essas duas variáveis. Então, ou seja, a criação de emprego depende de muitos fatores na sociedade, principalmente da dinâmica da economia. Mas também pode vir por outras opções na forma como nós vamos desenvolver a nossa sociedade, a nossa economia. Por exemplo, o que garantiu o pleno emprego no pós-guerra foi a ampliação dos serviços públicos, especialmente a universalização da saúde, da educação para o conjunto da população. isso que criou emprego para valer. Ou seja, a criação de emprego é algo muito mais complexo. Não dá para dizer que você vai criar um índice de emprego maior a partir da reforma trabalhista. O que pode vir a acontecer é melhorar a estatística do desemprego, mas isso não significa que você criou um emprego. Por exemplo, hoje, você pega alguns países centrais, o desemprego é relativamente baixo. Pega Estados Unidos, o desemprego é relativamente baixo. Mas a taxa de inatividade é muito grande. Ah, pega um outro exemplo, a Alemanha, o desemprego é baixo, mas o número de pessoas que estão chamadas mini-jobs, que são trabalhos extremamente precários, é crescente, é fortemente crescente. É a falácia dos dados, não é, professor? É, a falácia dos números. Os dados, então a taxa de desemprego pode não refletir a realidade concreta do mercado de trabalho. No caso aqui também da questão da reforma trabalhista. Por quê? Porque se você, vamos fazer um exercício muito hipotético, vamos contratar mais pessoas intermitentes, então ao invés da pessoa trabalhar oito horas, trabalha quatro horas por dia. Um exemplo, obviamente, você não aumentou a quantidade necessária de horas de trabalho. Você pode, teoricamente, ter empregado mais gente, mas, como o salário nosso é extremamente baixo, deixa as duas pessoas numa condição extremamente precária de vida. Então isso, a reforma, inclusive, vai exigir de nós, estudiosos, especialmente aí da nossa área, né, Pedro, uma redefinição das próprias formas de estudar o mundo do trabalho. A taxa, o que você está falando, a taxa de desemprego, ela tem que ser melhor discutida, a taxa de informalidade também tem que ser melhor delimitada em função dessas mudanças. Eu não acredito, pessoalmente, que a informalização vai vir a aumentar, porque ela tem muitos outros fatores. Mas o que a gente tem que deixar claro, acho, para todo mundo que nos escuta e nos assiste, dizendo, a reforma não vai resolver o problema do emprego, o problema do emprego é de outra complexidade. O que ela vai fazer é o seguinte, é precarizar ainda mais a situação de quem trabalha, até submetendo as pessoas a diferentes formas de contrato, a diferentes arranjos, diferentes formas de arranjos de trabalho, em que, o que aconteceu nos países centrais? Quem quiser ocupar uma, ter uma ocupação mais, socialmente mais reconhecida como na reenumeração, não vai conseguir trabalhar mais só 40 horas semanais, se quiser ter alguma renda. Vai ter que trabalhar muito mais de 40 horas semanais. Para completar essa renda. Para completar essa renda. No caso, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve essa reforma, que só 4% dos trabalhadores privados são cobertos pela Convenção Curitiva, a jornada aumentou nos últimos anos, efetivamente trabalhada. Então, você vai ter uma total precarização no trabalho. Acho que essa é, pelo menos, da nossa leitura, a perspectiva da reforma. É, acho que tem que se discutir a questão mesmo da jornada, porque a tendência é aumentar, porque há uma tolerância, por exemplo, algo que se fala muito, que é a jornada 12 por 36. Você aumenta muito a quantidade de horas trabalhadas, depois um tempo maior de repouso. Um dos argumentos, por exemplo, que vai aumentar emprego, se fala muito na área de enfermagem, esse trabalhador, o que ele vai fazer? Ele trabalha muito 12 horas, nesse intervalo de tempo, ele vai tentar trabalhar num outro hospital. Ele ganha pouco. Porque ele ganha pouco. Sim. O outro exemplo que se dá de aumento de emprego é no trabalho intermitente, porque você, como vai ser, vai ter um tempo, vai ter uma alternância entre o serviço efetivamente realizado e o período que você fica inativo. Considerando que esse momento inativo não é tempo livre, porque você não dispõe livremente daquele tempo. Você está ali à espera de qualquer chamada. O argumento é que esse trabalhador está à disposição. O argumento é que o trabalhador, no momento de inatividade, ele pode fazer um outro serviço. já se falou que isso daí é a legalização do bico. Mas imagina, professores, já vem falando isso, professores da rede de ensino, ensino fundamental e médio, já tem, inclusive, aplicativos que ainda não estão vigentes, não estão sendo utilizados, mas podem vir a ser utilizados, que é o professor Uber. Então, ele recebe uma chamada de uma escola dizendo que ele vai poder dar aula de história da uma às duas e depois das cinco às seis. A uberização do ensino. É, eu li isso num artigo essa semana. Mesmo que seja no contrato normal de trabalho, etc., ou então no caso do contrato intermitente de fato, nesse intervalo de tempo ele vai arrumar serviço aonde. Não é verdade que ele vai conseguir outros empregos. A mesma coisa em relação ao tempo parcial. O tempo parcial, o grande modelo é o modelo americano, mais uma vez, que é o modelo Walmart, que é a maior empresa do mundo e que nos Estados Unidos só contrata em regime de tempo parcial. Como é que uma pessoa consegue articular dois empregos, se aqui no caso você pode trabalhar em alguns contratos, se não me engano, Dari me corrija, até 30 horas pode ser considerado parcial. E como é que você faz para ter dois empregos? Você vai ter que trabalhar 60 horas? A questão da mulher eu tenho que colocar aqui, porque ainda a mulher tem a questão de eventualmente ter um filho, é o meu caso, particularmente, enfim, não consigo me imaginar tendo mais de um trabalho se eu trabalhasse 30 horas, coloca aqui o meu exemplo, e ainda dá conta de uma jornada doméstica que a gente tem, de criar um filho, enfim, de participar dessa educação, então tem toda uma pegada também em relação a isso, é como a gente estava falando antes, é um impacto na vida como um todo. Caso vocês que estão assistindo pela web, no canal do YouTube tenham dúvidas, queiram conversar com os nossos convidados, podem deixar nos comentários as perguntas que a gente repassa isso para os professores, então eu queria que depois eventualmente a gente possa fazer esse contato ou transmitir algumas dúvidas que possam surgir pela internet e vocês se puderem responder porque a ideia aqui é fazer uma discussão e também divulgar ciência, como a gente, o Pietro exemplifica bastante esse trabalho de pesquisa em economia, né, eu imagino que ele esteja se referindo ao CESIT também, né, professor? Então, a gente tem aqui na Unicamp todo um grupo de professores que pensa, que está pensando nesses impactos, né, gente, vamos fazer um fechamento desse momento, o que vocês querem deixar assim de mensagem para quem está aqui e para o público em geral? Tudo faz. Dari? Eu começo aqui fazendo o fechamento, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, eu acho que a reforma, ela deixa os trabalhadores, as pessoas que precisam trabalhar numa condição mais vulnerável, né, então o grau de vulnerabilidade tende a crescer com a reforma em todos os sentidos. Por que que a vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela tem um efeito bastante negativo sobre a vida das pessoas, porque elas vivem permanentemente na insegurança de ter trabalho, de quando ter trabalho, de quanto vai ganhar pelo trabalho realizado, porque acho que a reforma vai reduzir o valor dos salários, então aí vai precisar trabalhar mais tempo ou viver numa condição diferenciada em relação a isso. A vulnerabilidade também está colocada em relação à possibilidade de ter acesso à proteção social garantida, como por exemplo a aposentadoria, porque você hoje precisa ter tempo de contribuição com todas as formas de contratação mais precárias, temporárias e com altíssima rotatividade que o nosso mercado de trabalho tem, vai ser mais difícil das pessoas comprovar tempo de contribuição. Mas não só vai ter mais dificuldade de comprovar tempo de contribuição, como esse tipo de contrato afeta as fontes de financiamento da seguridade social. Então como vai afetar negativamente as contas públicas vai haver uma pressão para fazer reformas trabalhistas e previdenciárias que retirem mais ainda direito das pessoas. Então nesse sentido a reforma submete as pessoas numa condição mais vulnerável e insegura na sociedade. E hoje estou muito convencido do seguinte, é uma destruição de direitos sem colocar nada no lugar. quando você não coloca nada no lugar você não está construindo nada diferente. Então por isso que a nossa preocupação de querer discutir a reforma das pessoas compreenderem com mais profundidade o seu sentido e agradecemos o espaço aberto aqui para poder vincular a discussão sobre a reforma que esse debate tem que continuar sendo feito como nós lembramos anteriormente as disputas em torno da efetivação ou não daquilo que foi aprovado vai continuar e a sua efetivação também vai depender da reação da sociedade das lutas sociais existentes na sociedade. Obrigada, professor. Fernando, vamos fechar? Vamos fechar. Antes de vir para cá eu fiquei pensando por onde começar? Porque levaria um programa de horas se a gente fosse falar de todos os aspectos eu tenho visto inclusive especialistas juristas às vezes discorrendo meia hora sobre uma única mudança o que muda quais são os impactos as possíveis interpretações nós precisaríamos de uma quantidade enorme de programas para discutir isso levantamos aqui apenas alguns aspectos mas eu concordo com o Dari eu acho que é uma reforma corrosiva não só para os trabalhadores é um retrocesso como você tinha falado que é uma espécie de retorno ao passado nunca é exatamente como historiadora eu não poderia dizer isso mas com certeza isso que aparece como algo moderno como algo que na verdade se abre para os desafios do presente prepara o futuro e acima de tudo corrige o passado porque esse passado estava todo errado na verdade é um retorno ao período anterior ao direito do trabalho o direito do trabalho é criado na segunda metade do século XIX para se contrapor a uma determinada forma de perceber o trabalho livre o que se considerava como trabalho livre em relação ao que era trabalho forçado o que era trabalho escravo e o trabalho era visto simplesmente como mercadoria quer dizer todo o pronunciamento que é feito favoravelmente a essa reforma pensa o trabalho como custo às vezes se for para levar a sério os aspectos econômicos da reforma nem como investimento é pensado nem como investimento é mero custo e do ponto de vista humanitário não existe nenhuma consideração nesse sentido então na verdade é uma reforma que atenta contra o princípio de solidariedade coloca os trabalhadores numa insegurança estrutural permanente isso tem receita os gurus do Reagan por exemplo diziam o que nós precisamos é fazer com que os trabalhadores tenham medo então é isso é isso que o Dari está chamando a atenção é a vulnerabilidade tem muito mais coisas por trás do que o discurso da acumulação do capital ela é uma reforma trabalhista extremamente complicada do ponto de vista da funcionalidade da produção todas essas mudanças são desfuncionais é um aceno para o mercado porque hoje a solidez da economia não está na estabilidade está na instabilidade você tem gerenciamentos de empresas por acionistas que mal conhecem os processos produtivos aí se cria lá uma série de consultores se paga uma fortuna para esses consultores eles modificam a estrutura produtiva depois vão embora porque eles recebem e vão embora e deixam as empresas no total caos e no caos pessoal que envolve relações sociais né por quê? porque é preciso acabar com a dimensão do tempo ao esmagamento do tempo essa reforma esmaga o tempo porque ela opera na expectativa do tempo curto e com isso o que se destrói? se destrói o compromisso mútuo costumes em comum princípios de solidariedade uma relação informal que leva tempo uma confiança entre as pessoas quer dizer é corrosivo em todos os aspectos então é preciso pensar né para além dos aspectos econômicos das relações de trabalho o que isso afeta é no sentido bastante bastante complexo eu quero imensamente agradecer a presença de vocês aqui né o mais legal é que o programa é uma verdadeira aula em um ambiente descontraído e claro agradecer a plateia aqui presente participante e muito obrigada e eu quero deixar o convite né para o próximo café com conversa vai ser no dia 18 de outubro sempre quarta-feira às 16h30 aqui na casa do professor visitante aberto ao público todo mundo pode vir enfim aproveitar o espaço conversar com a gente e o tema também tem assim a ver bastante com a questão econômica né a gente está falando de mudanças climáticas não é só uma temática ambiental mas ela perpassa aí muitas disciplinas então a gente deixa também o convite para quem quiser vir aqui participar tá bom esse foi o café com conversa hoje o tema foi impactos da reforma trabalhista e é uma realização da secretaria de comunicação da Unicamp editora da Unicamp e casa do professor visitante eu agradeço a audiência e até mais tchau e aí Legenda Adriana Zanotto